Vamos continuar então com policiais militares que atuam na zona leste de São Paulo e foram filmados agredindo e tomando o celular de um homem durante uma abordagem. O caso foi relatado à Corregedoria da Corporação. Um inquérito já foi aberto. As imagens de um celular e de circuitos de monitoramento mostram um grupo de amigos conversando e uma criança brincando na garagem de uma casa quando os policiais chegam e entram no imóvel. Eles disseram que estavam procurando um homem numa moto vermelha que estaria pilotando e fazendo manobras perigosas na região. Segundo o dono da casa, que tem uma moto com características parecidas com as do veículo procurado, os PMs chegam com armas nas mãos. Na sequência, um carro cinza se aproxima e tenta estacionar, mas foi impedido pelos policiais. O motorista desceu, tentou conversar e nesse momento as agressões teriam começado. Esse motoboy que estava no local registrou a ação. Ele conta que também foi ameaçado e agredido. Eu peguei meu celular e comecei a filmar. Um dos policiais se incomodou que eu estava filmando e veio na minha direção, tentou dar um tapa no meu celular. Quando chegou as outras viaturas, aí ele veio de fato para cima de mim e os outros policiais que chegaram no apoio já chegaram me agredindo. Um deles me deu um mata-leão. Um dos policiais ficou o tempo todo com o joelho na minha cabeça. Tiago é advogado e estava com o grupo em frente à casa onde tudo aconteceu. Segundo ele, essa reunião de amigos ocorre com frequência. A atitude dos PMs surpreendeu todos. Nós estávamos aqui de forma bem tranquila, pacífica. Inclusive, uma criança de 5 anos estava brincando, conforme as imagens mostram, que é o filho do Alex. E a viatura, ela veio já de forma bem brusca e conforme o policial chega, o Alex já está com a moto aqui dentro. Ele não fala que está abordando o nosso. Eu levanto as mãos, falo que a moto é legal, me identifico como advogado, mas mesmo assim ele ignora aquilo que eu falei. A partir daí, ele já vem de forma agressiva, adentra a residência, a garagem da casa, de forma ilegal, porque nós não autorizamos nem custeamos a entrada dele. Ele gruda na minha camiseta, ele me arrasta, eu levanto as mãos mostrando para ele que eu não estava resistindo, não estava querendo afrontá-lo. E ele me arrebenta as minhas costas na viatura. Um boletim de ocorrência foi registrado apenas com a versão dos policiais, como resistência, desobediência e lesão corporal. Os três homens que afirmam ter sofrido agressão procuraram a corrigidoria da corporação e abriram uma representação como abuso de autoridade, agressão e peculato. A Secretaria de Segurança Pública orientou o delegado responsável a instaurar um inquérito. Os envolvidos devem ser chamados durante a semana para prestarem esclarecimentos. As imagens registradas também vão ser analisadas.